Estamos aqui fazendo o que, Carol Anchieta? Janela de Octo, com um dos nossos convidados da semana, Gustavo Reis. Tudo bem, Gustavo? E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. Gustavo que fez a gente, semana passada, perder o sono, né, Miguel? Inclusive, mudamos a aparência, né? Exatamente, a gente mudou, a gente pensou tanto na fórmula de Bhaskara que a gente teve que fazer depois de uma transformação. Eu ia falar sobre isso. Pra poder, né, recuperar a sanidade, né? Menos 4, mais ou menos, AC. Isso é o Delta. Porque eu simplesmente não ia ajudar o Google ali, mas não ia desistir. Eu esqueci. Gustavo, vamos seguir falando da fórmula de Bhaskara. Eu vou ser obrigado, então, a colocar a fórmula de Bhaskara aqui. Vamos lá. Então, você, dona de casa, que está fazendo o seu feijão com arroz, anote a fórmula de Bhaskara para introduzir como tempero na sua cozinha. Vamos lá? Exatamente, vamos lá. Estou escrevendo aqui rapidinho, né? Na pressão, assim, não posso errar, porque vai ficar muito chato se tu errar. Olha, se tu errar, Gustavo... Vá, Gustavo, não erro, por favor. Tá me sentindo, cara? Muito bem. Eis que temos aqui, portanto... Menos B... Ali é o Delta, né? B ao quadrado menos 4AC é o Delta. Eu ainda lembro, é a fórmula de Bhaskara. É menos B, mais ou menos, fórmula do Delta, dividido por 2A. Isso é o X. É vulgarmente conhecido como Delta, mas formalmente conhecido como discriminante da fórmula de Bhaskara. E vulgarmente conhecido pelos vestibulandos como tirassono, como inferno, como rodou no vestibulando. Rodou no vestibulando. Mas a gente não precisa ter toda essa raiva da fórmula de Bhaskara, né, Gustavo? É, brincadeira. Ela tem a sua importância no nosso aprendizado, né? Vamos aliviar para a fórmula de Bhaskara, por favor. Em hipótese alguma, e eu diria mais para vocês, ela não chega a tirar sono de vestibulando, sabe? Não de vestibulando bem preparado para encarar a prova de matemática, é claro. Mas ela tira muito o sono de jovens, de adolescentes que estão ali na oitava série ou agora na nona série, né? Como vocês sabem, a gente está passando por uma transição aí, aliás, passando mesmo, né? Na coisa dos últimos dois anos aí, é que começaram a surgir as nonas séries pela primeira vez aí, como um ano adicional no ensino fundamental. Mas o que me chamou a atenção, gente, na verdade, no papo na semana passada e, enfim, esse papo, essa janela, ela abre e fecha tão rápido que a gente acaba se planejando para falar uma coisa. É verdade. E, de repente, a conta janela terminou e a gente não falou o que a gente queria falar, né? É um negócio muito louco isso aí. Mas, na verdade, eu fiquei pensando e, enfim, conversei com um grande amigo meu, inclusive, a respeito disso, uma pessoa com quem eu gosto muito de conversar, a respeito desse tema, né? Do tema educação, um tema tão nevrálgico, né? É um tema que desperta tantas reações intensas nas pessoas, porque, afinal de contas, a educação é uma coisa que diz respeito a cada um de nós e que, principalmente, se não for bem conduzida, pode ter consequências que impactam a nós todos de maneira muito decisiva, né? E, consequentemente, é um assunto que, normalmente, envolve reações emocionais muito intensas. E eu fiquei, então, pensando, eu digo, cara, será mesmo que as pessoas precisariam da fórmula de Bhaskar em uma situação do cotidiano, em uma situação do dia a dia? Você sabe o que eu concluí? Manda. Não. Nem fácil. Não. Então, aquela significativa dos alunos de, ah, não vou usar isso nunca, tem fundamento. A resposta é não, mas vocês sabem que não é porque a resposta a essa pergunta é não que a gente precisa, necessariamente, deixar de ensinar a fórmula de Bhaskar. Porque muito do que se estuda no ensino fundamental, e aí também o nome, ensino fundamental, se a gente for parar para pensar, são fundamentos, são linhas de raciocínio, são modelos mentais que vão preparar aquela pessoa para que ela possa encarar desafios maiores e mais amplos. Uma das coisas que se discute muito hoje em dia na educação, e vocês, certamente, já debateram, já discutiram o tema, eu pessoalmente assisti a debates em torno desse tema aqui mesmo, em Octo, é a questão da falta de limites das crianças e adolescentes hoje em dia, né? A gente tem uma geração de filhos únicos, a gente tem uma geração de filhos muitas vezes mimados, a gente tem uma contestação quase que permanente, não só do papel, mas do exercício do ofício do professor. Até que ponto a gente está preparado para tolerar e para lidar com críticas aos nossos filhos e, enfim, a essas criaturinhas, como eu disse, super protegidas e mimadas que a gente acaba tendo dentro de casa. E eu fiquei pensando especificamente na fórmula de Bhaskara para trazer para vocês dois bons motivos para a gente estudar a fórmula de Bhaskara. Vocês querem saber qual? Por favor! Eu sabia que isso ia atrair a atenção de vocês, o primeiro motivo, ensinar para as pessoas que nem todo conhecimento é tácito, que nem todo conhecimento exige uma aplicação direta do nosso dia a dia para ser justificável. E em segundo lugar e mais importante do que isso, ensinar para as pessoas que existem determinados procedimentos que são duros na sua essência, quando eu digo duros na sua essência, isso significa que se nós inventarmos a nossa própria fórmula de Bhaskara, mudando a ordem desses coeficientes que eu acabei de mostrar para vocês e de que vocês lembraram, ela não vai funcionar. É simples assim. Existem inúmeras situações na nossa vida em que a gente tem que aderir a padrões. Vocês não esperam que um cirurgião resolva ser ousado e criativo quando vocês estiverem abertos e inconscientes na mesa de cirurgia. Não, por favor! Pelo amor de Deus! Não faça isso! Vocês querem que ele siga padrões, que ele siga procedimentos que são consistentes e dependendo da natureza do procedimento, do procedimento que ele estiver realizando em vocês, ele vai seguir procedimentos e passos muito, muito rígidos, rigorosamente como quem coloca em prática a fórmula de Bhaskara e sabe que se a gente dividir por 2C ou 2B, não vai funcionar e a gente tem que ter o rigor de colocar cada valor na sua posição correspondente, assim como acontece em inúmeras outras instâncias da nossa vida. Nesse processo, só para vocês ficarem a par de que realmente ele foi um processo intenso de coleção de estímulos, digamos assim, para tentar encontrar uma justificativa boa para a fórmula de Bhaskara, eu pensei muito em lançamento oblíquo. Sabe o lançamento oblíquo que a gente estuda na física? Toda vez que a gente lança um objeto de maneira oblíqua, esse objeto percorre uma trajetória que tem o formato de uma parábola. Coincidentemente, a parábola é a descrição geométrica, digamos assim, de uma expressão de segundo grau, de uma expressão quadrática, cujas raízes a gente obtém por intermédio disso aqui. E, portanto, se a gente sabe onde o lançamento começa... Eu parei na parábola. Se nós soubermos fórmula de Bhaskara, nós saberemos onde a trajetória vai terminar. Sabe onde vocês vão poder ver a fórmula de Bhaskara em ação? Na Olimpíada, no arremesso de dardo, no arremesso de disco, de martelo e de peso, que são coisas que a gente só assiste uma vez a cada quatro anos. Aproveitem! Vocês não vão ter outra oportunidade tão boa de ver a fórmula de Bhaskara sendo colocada em prática em uma situação do dia a dia. Mas, é claro, tem o ano inteiro também para jogar Angry Birds. Se é que vocês viram. Muito bom! Os melhores exemplos práticos são de Gustavo, não adianta. Gustavo! E a gente também, na semana passada, junto com isso, a gente falou também das novas competências, né? Eu acho que um pouco desse raciocínio que você está dizendo tem a ver também com essa nova geração, que é muito rápida, né? Ontem a gente falou um pouco na Roda de Chima sobre uma geração que não vai para o emprego pensando em fazer carreira, ela vai para a experimentação, que é aquele momento... Foge da padronização. Exatamente, que foge da padronização, justamente. A gente também... É uma boa aplicação para essa explicação, né? É fato que existe uma sobrecarga gigantesca de conteúdo, especialmente no ensino médio, né, Carol? Miguel, vocês passaram pelo ensino médio. Vocês sabem que, de fato, muito do que a gente aprende no ensino médio não passa de decoreba e que, dependendo do corredor de carreira que nós resolvermos seguir, aquilo não vai ter uma utilidade prática, digamos assim, né? Que vai fazer parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ainda assim, as pessoas parecem ter, digamos, parece ser mais cool, se é que vocês me entendem, parece ser mais aceitável a gente se manifestar de maneira contundente e pesada em relação às exatas do que em relação às humanas. É difícil a gente encontrar alguém que fale, por exemplo, ah, hoje faz mil dias que eu não uso os estudos da Revolução Francesa. Mas a gente vê as pessoas dizendo, hoje faz mil dias que eu não usei a fórmula de Bhaskara. E isso não é querer defender o meu lado. Tanto é verdade que, na semana passada, que eu estava preparado para falar e não falei, e vou ser breve, prometo, é sobre as três colunas em que a Mozilla Foundation dividiu as competências do novo milênio. E pasmem vocês, são só três. Ler, escrever e participar. Eles segmentam em só três colunas. Nós devemos estar educando as nossas crianças para que eles tenham habilidades muito fortes e vinculadas às ferramentas e às tecnologias que estão disponíveis hoje, exclusivamente nessas três colunas. É claro que escrever inclui, por exemplo, escrever código, programar coisas, revisar, fazer design. Ler, por exemplo, envolve sintetizar, navegar. Vocês parem para pensar, né? Quando é que a gente faz uma leitura linear de alguma coisa na internet? Nunca, né? A gente está sempre distraído, visitando um link, assistindo a um vídeo e tudo mais, e buscando novas referências a respeito daquilo que a gente está lendo, né? Acho que até por isso o pavor do WhatsApp, né? Agora falando sério, o pavor que causa as pessoas não terem o WhatsApp. Tudo bem, tem gente que trabalha, inclusive a gente em Octo usa muito o WhatsApp aqui para trabalhar. Mas eu, ah, eu não posso mais mandar a foto do... Não, calma. Pensa um pouquinho. Vocês sabem que... Olha só, isso tem... Eu vou ler as cinco palavras-chave relacionadas à coluna de participação, Miguel. Tu vai perceber que tem tudo a ver com o que a gente experimenta quando um serviço que se tornou tão importante quanto o WhatsApp sai do ar, né? E, aliás, a propósito, fiquei sabendo hoje que a página da Justiça de Sergipe ficou fora do ar também e vai ficar por 72 horas. Mas isso, sabe como é que é? Essas coisas acontecem por acaso. Não é que está nessa. Qual será dos três pilares que tu entraria, Gustavo? Desses três? Leia, escrever ou participar? O pilar da participação tem cinco elementos. Conectar, proteger, prática aberta, contribuir e compartilhar. Vocês observem como esses cinco elementos se tornaram absolutamente indispensáveis no nosso dia a dia. A gente não imagina mais uma sociedade sem conexão, uma sociedade sem contribuição, pessoas que colocam conteúdo à disposição na internet, como nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Nessa produção que está sendo feita também via internet. Compartilhar, proteger, muito importante, sem esquecer de direito autoral, que é uma coisa que se tornou meio nebulosa nos últimos tempos, né? E a prática aberta, que é justamente essa ideia de usar os recursos e contribuir para que a gente possa ter acesso universal e transparente a todos esses estímulos, né? Mudou e mudou muito. E tomara que o WhatsApp não saia do ar, porque eu já estava desesperado. Olha aí, mais um. Não foram só os alunos, né? E tomara que continue mudando, né? Não, continue mudando, porque a gente cada vez mais se adapta, né? A gente conversou aqui com um representante da OAB falando justamente que as leis estão se adaptando e que todas as adaptações em cima da internet não conseguem acompanhar a própria internet, né? Sejam as leis, sejam o nosso comportamento, seja o jeito que a gente lida com isso. Porque a internet é muito rápida, mas a gente precisa, obviamente, saber que são outros tempos, né? A gente não consegue incluir a internet nas coisas, no comportamento que a gente tinha há 10 anos atrás. Nossa, é outra vida. Não tem como, é muito rápido, né, Gustavo? Tem um tema muito legal que pode ser tema. Ó, Carol, tu que gosta de me ligar na terça-feira de tarde para saber qual é o tema da minha janela e eu sempre te dou balão porque eu estou no meio da loucura com aluno por perto e tal. Um bom tema para a gente explorar é justamente isso. É a falência da chamada lei da proximidade. Em linhas bem gerais, desde a Idade Média, passando por toda a Revolução Industrial, estar perto geograficamente foi tratado como sinônimo de ser mais importante e ser mais útil. Pensem nas implicações disso hoje em dia. Nossa. Tem muita gente que escolhe, literalmente, o lugar do mundo em que quer trabalhar. E não faz absolutamente menor diferença estar perto ou estar longe, sob o ponto de vista geográfico. E isso traz mudanças que são extremamente importantes, mas ao mesmo tempo tão importantes quanto complexas. Porque confunde muito pessoas que foram educadas em torno do paradigma anterior, do paradigma do parque industrial, por exemplo, se a gente for parar para pensar. Mas, nossa, isso aí é tema para conversa de mesa. Eu ia te perguntar, Gustavo, hoje deu para conversar bem com a gente, né? Hoje deu um tempinho explicando duas teorias diferentes. Hoje deu tudo certo. Não, essa segunda eu só introduzi. Então segura, semana que vem. Semana que vem. Muito obrigado, Gustavo. Obrigada, Gustavo. Até semana que vem. Até semana que vem. E aí E aí E aí